Opa pessoal, tudo bom? Arthur aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom, mais um vídeo de Seiyan Arena, exatamente, bom, fiquem muito, mas muito espertos nesse vídeo aqui, porque eu vou disponibilizar no meio do vídeo 3 códigos pra personagens, não, pra diamantes, sim, eu vou disponibilizar 3 códigos pra vocês, então fiquem espertos que em algum momento aí no meio do vídeo vai passar um código rapidinho na sua tela e é isso aí. Mas bom, é o seguinte pessoal, eu no último vídeo testei o meu Goku Black Rosé, que aliás ele tá com 9.5 de poder, o cara tá um monstro de tão forte, mas nesse vídeo eu quero dar uma testada no, como que fala, no Goku Special Edition 3, porque tipo, ele tem 6 de poder, não é tão forte assim, mas é o Goku né cara, ele tem que ser um pouquinho forte, então deixa eu vir aqui nas salas e ver se tem alguma, tá, iniciantes, essa daqui eu vou entrar nela. E bom, então é isso aí, fiquem muito, mas muito espertos nesse vídeo, porque 3 códigos pessoal é muita, mas muita coisa, deixa eu carregar aqui meu poder, boa, isso, aí tá, tá, tudo certinho, tô aqui, carregar aqui rapidão, e, Special Edition 1, deixa eu vir mais pra cá que eu tô com medo de vir alguém me atacar, e ué, eu não consigo transformar mais? Hum, tô achando que nessa sala aqui é uma transformação só hein, tá, mas, já deixa eu atacar, eita, pera, já matei ele? É porque esse Goku, ele tá quase no máximo né, mas, nossa, será que eu matei o cara tão rápido assim? Deixa eu testar nesse aqui, calma, vem aqui, ué, ai meu Deus, Goku Black ali, caramba, ai, sai Goku Black, sai que eu no seu nível eu não tô não cara, no seu nível eu não tô não, meu Gokuzinho não é tão forte assim não. Tá, carreguei meu poder, cadê aquele outro que tinha pra cá? Ah, achei, achei esse carinha, achei ele aqui, ué, será que esse aqui é de time e ele é do meu time? Porque não tá tirando dano, o problema é que tipo, meu nick tá vermelho e, não, acho que esse aqui não é de time não hein, deixa eu ver, hum, não tá tirando dano não cara, deixa eu bater, é, deve ser do meu time, alguma coisa desse tipo, não tô entendendo nada, deixa eu atacar esse aqui, também não tirou dano, ah, agora tem um ali diferente, Deixa eu só carregar aqui meu poder, eita, e esse aqui me batendo, ô, vaza daqui fi, ó, sai daqui, sai daqui cara, sai daqui, deixa eu carregar, ei meu Deus, esse carinha, esse carinha aqui sabe jogar velho, esse daqui sabe jogar, ai meu Deus, deixa eu pegar meu Goku Black pra ele ver se ele consegue, será que ele consegue o meu Goku Black? Não consegue, não consegue cara, deixa eu carregar aqui meu poder, sai cara, o que você quer em cima de mim? Vaza daqui, vai, ai, o Vegeta me atacando agora, os dois não vai dar não hein, os dois não dá não cara, pera, ai meu Deus, o que que eu tô, morri? Sem querer eu apertei ali no chat e morri, ai meu Deus, calma, calma, muita, muita calma, muita calma, deixa eu carregar aqui meu poder de novo, boa, tá indo por enquanto, e vai agora, aperta o G pra transformar, boa, tá, vem aqui cara, vem cá, desce aí, ah não, ele é o Broly, Broly acho que eu não consigo não hein, Broly é forte pra caramba, pera, o que que eu tô fazendo? Calma, calma, vou carregar aqui um pouquinho, sai Broly, sai de cima, calma, isso, toma esses ataques meus aí, vai, acabou meu ki, ai morri, nossa velho, nossa, muito, muito difícil, tá bom, então já que com o Goku Super Saiyan 3 não tava dando muito certo, eu vou usar o meu Goku Black na forma rosê, que tem 9.5 de poder, cara, mano, eu vou dar uma surra agora no pessoal, mas tão grande, deixa eu procurar uma sala, Hum, deixa eu ver, essa daqui, será que eu ventro? E, ah, vai, tô spawn, pronto, tá, tô aqui, caramba, tem um Gohan Black ali, meu Deus, não, sai daqui, tem um Tranks aqui, deixa eu carregar meu poder numa boa, deixa eu virar meu rosê, aí sim a gente pensa em lutar, primeiro eu tenho que virar meu rosê, cara, senão não vai dar, boa, agora sim, vem cá, vem, faz favor de mim aqui, toma aqui ó, ó, toma isso aqui, toma isso aqui, vem aqui ó, toma aqui também ó, toma aqui também, matei, não, matou né, mas o cara caiu, E, ah, é do meu time esse aqui, nossa, eu tô batendo o cara do meu time, mas deixa eu, deixa eu acabar com esse ali, vem aqui, cara, já morreu também, boa, nossa, tem um Jiren ali dando uma surra em todo mundo, calma aí, vem cá, eita, meu Deus do céu, calma, eu ainda tenho que matar esse Jiren, eu tenho que matar ele, olha que doido, ele tipo, meio que tem clone atrás dele, é como se fosse, como se fosse ultra extinto, alguma coisa assim, deixa eu carregar meu poderzão, boa, tá, agora tem que procurar alguém do time inimigo, Ah, tem um gojeto aqui, olha, tem um gojeto, calma, não vai ter mais ninguém não, é isso mesmo? É isso mesmo, não vai ter mais ninguém? Tá, deixa eu vir aqui, boa, carregar mais meu poderzão, e pronto, cara, meu Goku Black ele é muito forte, não tem como, ele, nossa, morri na lava, velho, na lava, como que pode eu morrer na lava? Ah, tá, mas agora, agora eu fiquei brabo, deixa eu, ou o Jiren me dando uma surra, eu não vi, caramba, achei que eu tava bem de boa carregando meu poder, aí vem esse Jirenzão aqui, querer me atacar, cê é louco, fi, tá, deixa eu carregar, vai meu poderzão, boa, aperto isso aqui, esse aqui é do meu time, carrega então meu poder, ah, tem um aqui embaixo, ó, tem um aqui, toma cara, toma, toma isso aí, toma isso aí de novo, O Jiren tá ali, então eu não quero mexer com o Jiren, porque ele é forte pra caramba, cês não tem ideia do quanto que ele é forte, e eu morri com quem? Ah, não é possível que esse Goku Black me matou, não acredito nisso, tá, mas deixa eu carregar meu poder, mas eu também comecei a jogar o jogo agora, né, então tipo, eu sou bem noob ainda, deixa eu pular aqui, boa, agora eu carregar mais meu poder, ó, o Jiren caiu ali na lava e morreu, aí sim, aí sim, virei aqui, tem esse carinha aqui, esse carinha aqui, ué, Vem cá, cara, vem aqui que eu quero te matar ainda, vem aqui, mano, vem cá, vai fugir não, cara, né, vem cá, cara, vem, ai, um Goku Black aqui, ó, um Goku Black aqui, ó, mas eu tô sem, ai, o Jiren e o Goku Black, ai, eu tô bugado, ai, calma, escapei, escapei por pouco, mas escapei, tem outro time ali, velho, meu Deus do céu, que confusão, que confusão, velho, mas bom, galera, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, caso tenha gostado, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal pra me ajudar, então é isso aí, falou E fui!